Taubaté precisa de mais na saúde. As coisas vão muito mal. Nós já fizemos muito. O AMI, a Rede Lucimontoro, as novas ruas. Agora, a prioridade é construir um hospital municipal com mais leitos e qualidade no atendimento. E eu sei como fazer. A cidade não pode esperar. A hora é agora. Vamos juntos colocar Taubaté no caminho certo. Peço seu apoio, do seu voto e de toda a sua família. É bom hoje, Juno na 10! Tchau!